Filha da puta, vai me matar mesmo, seus viado? Pra querer me matar, vai ver o 97, seu merda. Cara, eu acho que eu tenho que esperar mais de uma hora pra eu comprar de novo, aqui dezembro que eu comprei muito. Morrei agora, morrei agora, seu merda. Filha da puta. Não sabia que tinha um limite de compra, mano. Achei, tá acabando minha porção, filha da puta. A igreja vai ficar tensa aí. Vou voltar pra pegar a porção. Eu acho que é porque você nunca comprou algum tipo de outra. Eu acho que vai comprar aqui um monte de coisa, então não é isso. Falar nisso, deixa eu abrir essa escada dentro do canto, eu vou ver se aqui você iria comprar ainda. Eu vou deixar esse joelho de Nike ir baixando e o Dark Souls. Já foi um. Olha o outro. Eu acho que não tá com a caixa de 9 centavos já, porque eu acho que eu só vim ver se eu tiver aqui hoje. Esse o Avengers tá porra. Eu acho muito difícil. Nossa, se esses itens se bombarde aqui não fossem. Que troncimento? Tô matando gente pra caralho aqui velho, os caras, ô velho, puta que pariu, ah, o cara me matou, não deixa eu nem bater velho, porra. Aí, eu vou te mandar a foto do raio de iso. É nóis, parça. É fofoca. Ô velho, eu não quero ver negócio de câncer não, velho. Sença aí, desculpa ele, mas não. Porra de joelho, velho. Eu não sou nenhum ortopedista pra ficar olhando o joelho dos outros. Sai fora, eu não sei dessas porra aí não, preciso não olhar. Ele procurou a foto do joelho do negão só pra pegar e... Ele procurou o joelho do negão só pra pegar e botar e falar que é dele. O bicho aí é foda, velho. Esse Cain é uma figura mesmo. Olha aí, opa. Olha a foto do meu. É foda, velho. Ele acha que ninguém nunca viu essa foto aí, velho. Ah, toma seu caneca aí. É? Cara, é fora, velho. É minha, pô. Eu que caí na net. Ah, tá. Você que tirou, né, essa foto. Não é nem foto, é um raio de iso. Você que tirou o raio de iso. Você é o operador de máquina de raio de iso, então, né? Que tirou a... Não, eu fui lá e tirou o cara. O cara tirou pra mim e eu botei na net aí. Não, tá vim com essa, Cain. Ninguém nasceu ontem, não, Cain. Sai fora. Ah, você não quer acreditar, pô. Eu não acredito, não. E você eu não acredito, não. O cara que matou o próprio irmão. Você eu não acredito, não. É, eu vou matar alguém ali, né, filho.